Um comerciante de 66 anos foi morto durante uma tentativa de assalto no interior de São Paulo. O criminoso foi preso horas depois em uma cidade vizinha com uma moto roubada. Todos os detalhes, uma reportagem aqui na tela do nosso programa com Osana Menezes e Paula Máquina. Vamos lá! Câmeras de segurança registraram toda a ação, onde um comerciante de 66 anos morreu após uma tentativa de roubo. As imagens mostram o momento em que a vítima desce da caminhonete e é abordada pelo criminoso armado. Os dois entram em luta corporal e o idoso tenta tirar a arma do suspeito, mas é baleado. O crime aconteceu exatamente neste local, em frente à casa de Adailton. Após atingir a vítima, o suspeito fugiu a pé. Em seguida, roubou uma motocicleta. Em diligências e com o auxílio de câmeras de segurança, a polícia conseguiu localizar o suspeito já em Campinas. Na abordagem, ele confessou o crime. Esse vizinho da vítima escutou o disparo que atingiu Ailton Januário. A gente ouviu o disparo e já percebemos que era arma de fogo, né? Foi... o instinto já foi sair e já vimos ele caído. Foi muito rápido. Não chegamos a ver ninguém também. O rapaz já tinha corrido, né? Segundo a polícia, o suspeito estava foragido do sistema penitenciário pelos crimes de receptação, tráfico de drogas e furto. O criminoso estava no benefício da saídinha temporária e não retornou à unidade prisional. A vítima deixou esposa e sete filhos. A gente tinha uma relação muito harmoniosa. O senhor Oswaldo era um homem de boa índole, um homem cristão, um homem de família, trabalhador. Um caso triste, né? Comerciante que foi morto nessa tentativa de assalto aqui mesmo em São Paulo. Imagina, você está com o seu estabelecimento, fechando o seu estabelecimento, ou abrindo. Está lá e, de repente, você é vítima de criminosos, como nós estamos mostrando agora, de vagabundos que só saem para as ruas para matar, roubar e destruir. É mais um crime covarde e que nos revolta, que eu vou mostrando aqui no nosso programa, que é mais um pai de família, é mais um cidadão honrado que foi vítima, que foi assassinado por esses canalhas assaltantes aqui em São Paulo.